Essa mesa conta com Daniel Azeredo, que iniciará aqui a sua exposição. Daniel, que é nosso ícone, procurador prodígio, vai apresentar o projeto Amazônia Protege. E é uma honra tê-lo como secretário-executivo da nossa quarta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Com a palavra, Daniel, por favor. Boa tarde, gente. Agradeço muito as palavras da minha colega Sandra. Cumprimento a todos da mesa, todos os presentes. Parabenizo todos os organizadores do evento, principalmente pelo caráter multidisciplinar em que a gente tem discutido aqui a questão da água e eu vou tentar contribuir um pouquinho para esse debate. Antes de entrar na minha apresentação, propriamente dita, eu queria mostrar para vocês duas fotos. O novo Código Rural Brasileiro trouxe números, vários retrocessos, mas ele trouxe algumas medidas positivas e talvez a principal delas seja o Cadastro Ambiental Rural. Acho que todo mundo já ouviu falar no Cadastro Ambiental Rural. Temos ainda uma deficiência na transparência do Cadastro Ambiental Rural, que hoje não tem os dados totalmente acessíveis ao público. Mas, fato, ele pode se tornar uma grande ferramenta de gestão e controle dos recursos naturais e, principalmente, dos recursos hídricos, que é o nosso tema em debate aqui hoje. Ele pode, porque ele também pode vir a ser um grande elefante branco, uma ferramenta que não vai ter servente nenhum, na medida em que as informações que forem ali colocadas não forem as verdadeiras. Ele funciona em um modelo autodeclaratório, igual o nosso Imposto de Renda, que a gente entra lá e diz que a gente ganhou X, o Produto Rural também entra lá e diz que a propriedade dele mede X. Agora, no nosso Imposto de Renda, a Receita tem uma equipe altamente qualificada e treinada para identificar fraudes e utiliza também sistema de inteligência, cruza com o recibo de médico, cruza com a fonte pagadora. Então, hoje, cada vez mais, é muito mais complicado e difícil você enganar a Receita Federal. O mesmo não acontece com o Cadastro Ambiental Rural. Então, esse é um exemplo real, essa é uma propriedade rural na Amazônia, o limite preto é o limite da propriedade e o que está em azul é a APP que o proprietário declarou, é o rio que o proprietário declarou que existe na sua propriedade, porque na ferramenta do Cadastro Ambiental Rural você tem lá como identificar os custos de água que existem na sua propriedade e o próprio sistema calcula para você quanto de APP você precisa manter ali naquela área. Esse é o que ele declarou, passa a foto para mim, fazendo um favor, esse é o que realmente existe na propriedade dele. E como que a gente descobriu que existia tudo isso e não somente aquilo que ele tinha declarado? A gente foi a campo? Não, nós utilizamos geotecnologia. Essa é uma imagem, uma análise feita por imagem de satélite, sem precisar ir a campo. Nós temos mais de 4 milhões de propriedades rurais no Brasil inscritas no Cadastro Ambiental Rural. Vamos chegar a 5 milhões, que é a estimativa total de propriedades rurais no país. Não vou dizer a maioria, mas eu diria que um número significativo desses cadastros, ou com erro, ou com fraude, com crime na sua elaboração. E nós temos ferramentas geoespaciais que nos permitem analisar a regularidade ou não desses cadastros sem ir a campo. E é a provocação que eu deixo aqui, do ponto de vista dos recursos hídricos, em que a gente vê claramente que, na declaração daquela pessoa, ele está tirando qualquer informação sobre curso d'água na sua propriedade e impedindo qualquer controle de órgão público. E tem casos, quando a propriedade é muito grande, que o curso d'água é desconhecido até do proprietário. Uma área que ele nunca foi, uma área de mata fechada. Nem ele sabe que tem ali um curso d'água, mas a geotecnologia permite que a gente identifique essas áreas por imagem de satélite. E, obviamente, uma vez identificadas, a gente consegue cobrar que essas áreas sejam protegidas. Eu vou entrar, então, agora no projeto Amazônia Protege, que utiliza geotecnologia. Eu sou um entusiasta de utilização de ferramenta tecnológica em todas as áreas e eu acho que, no meio ambiente, a gente ainda utiliza pouco. Nós temos ainda uma cultura de querer ir a campo, querer ver, querer ter papel, querer ter documento. Isso é necessário? Isso é necessário, isso é importante, mas não para tudo e, principalmente, porque faz com que a gente não tenha escala. Ir a campo, gastar dinheiro, você tem que já ir com o seu objetivo, com o seu foco determinado, mas não pode ser o seu único caráter de fiscalização. Então, eu acho que o futuro, para a gente que trabalha com controle ambiental, com controle de recursos hídricos, é realmente a geotecnologia. Eu fiz ali aquela amostra de um projeto piloto que a gente tem, na questão dos recursos d'água, de APP, do que é possível realizar de controle em relação às mais de 4 milhões de propriedades rurais que nós temos hoje no nosso país. E, agora, vou mostrar um projeto que não é mais piloto, que já é realidade, que a gente já implantou, mas é novo, porque a gente lançou o projeto, tem cerca de duas a três semanas. Então, vou contar para vocês um pouquinho como que ele foi concebido. Amazônia, falando em termos de água, um quinto da, foi citado aqui no evento, um quinto da água potável do mundo está na Amazônia. 95% da água potável do mundo é subterrânea. 45% da água subterrânea do Brasil está na Amazônia. Eu diria que, do ponto de vista estratégico mundial, em termos de futuro econômico, considerando que a água já é um bem escasso e caro no restante do mundo, o Brasil hoje não tem nenhuma política efetiva de valorização e de ganho econômico para todo esse patrimônio de água potável que nós temos, que poder levar o Brasil a ser um dos líderes no mercado mundial nos próximos anos, se isso for bem administrado. Vai ser um insumo cada vez mais caro. E, se a gente fizer uma análise econômica do que nós estamos trocando esse insumo, essa água potável, para algumas atividades produtivas, pode ser que a gente esteja perdendo dinheiro, utilizando ela em larga escala para algumas atividades agropecuárias, que o retorno econômico pode ser menor do que a própria água que é ali, utilizada num futuro bem próximo, a gente precisa começar a fazer essa análise crítica. Então, ali eu tenho todo o mosaico de áreas federais, terras indígenas, unidades de conservação federais, áreas militares, terras não destinadas do INCRA. E aqui, quando eu coloco os pontos de desmatamento anuais na Amazônia, são 23 mil hoje, em média. Antes do projeto Carne Legal, que o Ministério Federal desenvolveu em 2009, eram cerca de 70 mil pontos de desmatamento todo ano. Então, a gente tem hoje uma redução consolidada na Amazônia nos últimos seis, sete anos, em torno de 60, 70%, mas a destruição ainda é grande. Se a gente chegou a destruir 25 mil quilômetros quadrados de floresta em 2005, hoje a gente destrói seis, sete mil. Antes do projeto Carne Legal, a gente destruiu 13, 14 mil no ano anterior. A gente pode comemorar, sim, a redução dos últimos anos, mas a gente precisa de mais. Nós vamos precisar, cada vez mais, avançar para ter um índice menor do que a gente tem atualmente. Então, nós temos 23 mil focos de desmatamento do ano. E aí, como que a gente faz? A gente vai a campo em 23 mil áreas diferentes. Quem conhece a região Amazônica sabe que, para você se deslocar, você precisa de barco, precisa de aeronave, dois, três dias para chegar em uma área. E, mesmo assim, quando você vai a campo, é efetivo a ida a campo? É isso que a gente está trabalhando aqui. Então, eu vou fazer um panorama das dificuldades para combater o desmatamento ilegal e, consequentemente, proteger os recursos hídricos, proteger esse um quinto de água potável que nós temos na Amazônia e as propostas que o MPF apresentou nesse projeto lançado há duas, três semanas atrás. Então, primeiro, aquela imagem mostra para a gente 23 mil focos de desmatamento por ano, distâncias, dificuldades de acesso e falta de estrutura de pessoal. E mais, eu posso ter 50 helicópteros do Ibama, a gente não tem, a gente tem um ou dois alugados, mas eu posso ter 50, e posso ir chegar na área de desmatamento. Quando eu chego lá, eu identifico quem foi que desmatou a Floresta Amazônica? Não. Por quê? O grileiro desmatou, ele não fica lá esperando receber a fiscalização. Às vezes, ele nem vai lá, ele utiliza de trabalhador mão de obra escrava, pessoa com baixa instrução que recebe um salário muito baixo, e essa pessoa vira laranja do real infrator. Ela se identifica para o fiscal do Ibama, olha, sou eu que desmatou, sou eu que desmatei. Isso vira um processo criminal no âmbito da Justiça Federal ou Estadual e, claramente, na audiência, a gente vê que aquela pessoa não era o responsável pelo desmatamento. Até porque, para você desmatar uma área grande, você precisa ter dinheiro. Ninguém desmata 300, 400, 500 mil hectares sem ter muito dinheiro. Demanda um investimento alto para o desmatamento. Então, a ida a campo, além de ser difícil, além de ser cara, não significa identificar o real desmatador. O que nós estamos propondo? utilizar a imagem de satélite como instrução das ações civis públicas. É uma prova pericial. Eu digo até que, na grande maioria dos casos, uma prova mais robusta do que um laudo de fiscalização, porque o laudo de fiscalização está muito mais próximo de uma prova testemunhal, em que você conta aquilo que você viu. É claro que você depois robustece isso com uma análise laboratória, mas você já pode fazer direto o laudo pericial, você tem uma certeza do fato ilícito muito maior do que você tem pelos meios tradicionais. Essa é uma área da Amazônia que a gente trabalhou no projeto, uma das mais de 1.300. Vocês percebem ali que já tem uma área degradada. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês para essa área de mata, que está verde. Vou passar a foto e a gente vê como é que ela ficou. Uma área aberta de 224 hectares, identificada pelo INPE, em 5 de julho de 2016. Nós pegamos essa imagem, gerada pelo satélite, e fizemos um laudo pericial a ser apresentado para o juiz. Então, o nosso laudo pericial tem a imagem da área antes, que é aquela primeira de cima, veja que está tudo verde, mostrando que era floresta, e a imagem, depois do desmatamento, onde está tudo vermelho, mostrando que ali agora foi uma área convertida ou para pastagem ou para área de agricultura. Para cada ação nossa, nós temos uma prova robusta, pericial, produzida através de geotecnologia. E o outro problema, identificar o real desmatador, aquilo que eu contei. E a campo, a gente não encontra quem está lá desmatando. Você tem o laranja, que é utilizado. E, ainda quando você consegue identificar o real infrator, você coloca o nome e o CPF dele na lista de embargo. Isso não impede que ele utilize o nome e o CPF do filho, do irmão, da esposa, do tio, do amigo, do vizinho, do cachorro, para vender seus produtos no mercado legalmente, para comercializar, para obter financiamento bancário. Então, a gente quer sair da lógica de punir e bloquear a pessoa, o nome e o CPF, porque ele arruma outro. Ele consegue fugir dessa lógica que a gente usou até agora no aparato estatal para... O que nós estamos fazendo, então? Para cada laudo daquele que a gente identificou a área desmatada, nós identificamos a coordenada geográfica, latitude e longitude. Coordenada geográfica é o DNA da propriedade, não tem como mexer, você não tem como alterar a latitude e a longitude daquela área. Se aquela área é identificada como produto de crime, e isso vai para um banco público de consulta, e os órgãos começam a realizar a consulta, não mais por nome do CPF, tem que fazer consulta por nome do CPF? Tem. Como é a lista de trabalho escravo? Tem. Mas, também, agregar na sua consulta a coordenada geográfica, nós vamos ter uma revolução no combate à agrilagem de terras na Amazônia e no restante do país. Por quê? Porque não tem como ele se esconder. Se você, antes de financiar o empreendimento bancário, você cruza a área e vê que aquela coordenada geográfica está em uma área de desmatamento, você bloqueia o financiamento, bloqueia a transação comercial, bloqueia qualquer tipo de incentivo de participação para aquela atividade. Depois que nós fizemos os laudos periciais das áreas desmatadas ilegalmente, nós vamos dizer, mas quem é o responsável por essa área? E aí nós cruzamos com todos os cadastros públicos hoje disponíveis nos diversos órgãos. Então, o Cadastro Ambiental Rural, nós pegamos os nomes das pessoas, o CIGEF do INCRA, o SNCI também do INCRA, o Programa Terra Legal do INCRA e também não abrimos mão, repito, a fiscação de campo é importantíssima, mas ela é insuficiente. Mas nós não abrimos mão da fiscação de campo. Então, nos casos em que o Bama foi a campo, tinha o auto de infração, tinha o auto de embargo e a pessoa estava identificada, nós também utilizamos essa informação para a instrução das ações civis públicas. E mesmo com esse cruzamento, quando a gente não tem ninguém na área, isso acontece? Acontece. Das 1.300 áreas, 300 não tem ninguém, não tem nenhum cadastro público que mostre quem é o responsável por aquela área, ou seja, é um grilheiro que está totalmente visível aos olhos do Estado. A gente entrou com a ação civil pública nesse caso, pedindo para o juiz citar por edital, identificando a coordenada geográfica daquela área e dizendo que aquela área iria para o nosso site para consulta por coordenada geográfica. Por quê? Acaba com o argumento de ter sido boa-fé, é muito comum na Amazônia e em outras áreas do país, a pessoa adquiriu uma área desmatada, cinco, seis anos depois, e quando é chamada responder, diz, não, mas não fui eu. Eu cheguei aqui, estava assim, então nós estamos dando essa informação de maneira pública, para que ninguém tenha mais esse tipo de argumento. Evita a regularização das áreas. É comum órgãos estaduais, o terra legal, titular áreas que são produto de crime. A pessoa desmatou, cometeu um ilícito em 2016, em 2017 ela recebe o título, legitimando o crime que ela cometeu ali há seis, doze meses atrás. A área fica identificada como desmatamento ilegal com a consulta das suas coordenadas geográficas e a gente retira o interesse econômico da grilagem. Por quê? Na ação civil pública a gente diz o seguinte, olha, qualquer pessoa que aparecer produzindo naquela área deve passar a integrar automaticamente o polo passivo das ações. No direito ambiental, nós temos um instituto jurídico que se chama próprio terreno, obrigação de reparação ambiental, ela é próprio terreno. O que isso significa? Ela segue a coisa. Qualquer pessoa, mesmo que não seja aquela que praticou ilícito, se ela ocupa a área e se beneficia daquela área, ela vai ser chamada a ser réu daquela ação que já está proposta. Então, se um produtor do Paraná, do Rio Grande do Sul, resolver investir nessa área, automaticamente ele passa a ser réu da ação civil pública. A gente acha que isso vai ter um efeito de desestimular o interesse econômico na grilagem de terras na Amazônia. Aqui é o site que eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho como é que funciona. Então, todas as ações civis públicas estão no nosso site. Convido vocês a navegar nele, é amazôniaprotege.mpf.mp.br. A gente também tem o compromisso público no projeto de, daqui para frente, todo o desmatamento que for realizar na Amazônia poderá ser alvo de uma ação civil pública do Ministério para o Federal. O projeto é customizável. Então, como a gente trabalha com geotecnologia, nós podemos ter uma escala de trabalho bem maior. Nessa primeira fase, nós fizemos todas as áreas desmatadas acima de 60 hectares no período de um ano, do último ano que a gente tinha disponível, 2015, 2016. Essa foi nossa linha de corte, em todos os estados da Amazônia Legal, são 1.300 áreas. Mas isso pode ser diversificado, a gente pode dizer, por exemplo, para todo o desmatamento ilegal no raio de 30 quilômetros de uma terra indígena, por exemplo, para proteger. Todo o desmatamento ilegal no raio de 30 quilômetros de unidade de conservação ou de uma área onde há população tradicional quilombola, para proteger essas comunidades que são tão atingidas pela guilagem e pelo desmatamento ilegal. Ou, para proteger um grande manancial hídrico. Então, a gente pode ajustar, podemos dizer, acima de 40, acima de 30, depende da nossa prioridade e da nossa força de trabalho. Nessa primeira fase, são 1.262 áreas, então, acima de 60 hectares. 450 já estavam embargadas pelo IBAMA, o que reforça a necessidade de uma ação mais dura do poder público. 470 a menos de 30 quilômetros de uma terra indígena, 15 dentro de terra indígena, 643 dentro de greve federal, 689 a menos de 30 quilômetros de unidade de conservação federal. Ou seja, todo aquele mosaico de proteção de população tradicional que eu mostrei no início, amplamente afetado por esse desmatamento ilegal na Amazônia. Nós já temos, nessa semana, mais de mil ações civis públicas ajuizadas, já estão na Justiça Federal. Nossa previsão é de até sexta-feira, dia 2º, até sexta-feira, dia 15, a gente ter as 1.260, ou pelo menos, algo muito perto disso, ajuizadas. Mas, mais de mil já estão propostas na Justiça Federal ajuizadas, com mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais de pedido de indenização feito para essa parte. E o nosso compromisso com o futuro é essa, é passar o recado, e acho que eventos como esse são muito importantes, passar o recado para o desmatador é o seguinte, olha, você que vai desmatar a Amazônia, você que está se preparando para cometer o crime, você agora tem uma certeza, você vai ter a companhia do Ministério Federal em uma ação judicial, e uma ação civil pública no âmbito da Justiça Federal. É o compromisso que nós estamos assumindo com o futuro. Eu vou mostrar a vocês o site do projeto, rapidinho, em dois minutos. Então, convido vocês a navegar. Ele permite a consulta por nome, CPF e coordenada geográfica, porque se ele quiser colocar nome e CPF de laranja, a gente consegue pegar o desmatador pela coordenada geográfica. Eu vou colocar o meu CPF primeiro, consulta o meu, 049-665-246-01. Aí aperta na lupinha, não, na lupinha ali. Aí. Não desmatei. Tá bom? Se eu clicar ali e emitir certidão negativa, nem precisa, mas vai apreciar uma certidão negativa de inexistência. Ação civil pública, porque a gente quer que bancos, compradores de grãos, de pecuários, compradores de grãos já assumiram como mesmo utilizar essa ferramenta, entra para mim, zera para mim a consulta e consulta agora de um caso que a gente tem aqui. Coloca aí, 391-024-592-72. Na lupinha agora. Então, esse é o réu, né? Essa pessoa desmatou, ele tem duas ACPs contra ele, porque ele desmatou duas áreas diferentes, em uma ele desmatou 800 hectares, na outra ele desmatou 149. Ali você tem o número da ação civil pública, se quiser fazer a consulta no site da Justiça Federal, e, se você for naqueles ali do detalhe, não precisa ir agora não, o pessoal vai depois, você vai encontrar quanto está sendo pedido de indenização, quem são os outros réus da ação que estão com esse CPF, e emite uma certidão também de existência de ação civil pública. Fecha esse mapinha e vamos lá no mapa, e aí eu já estou terminando aqui a minha consulta pelo mapa. Cada ponto vermelho desse, antes de dar o zoom, só um minutinho, cada ponto vermelho desse é uma área do projeto, é uma área em que nós identificamos e entramos com uma ação civil pública nesse ano agora de 2016. Dá um zoom aí para mim, Rondônia. Vejam para vocês essa terra indígena. Olha quantas áreas do projeto estão ao redor dessa terra indígena. O que essa imagem me diz? Ela me diz três coisas. A primeira, como estão ameaçadas as terras indígenas em todo o país. Veja que isso é só desmatamento raso, mas vem acompanhado de roubo de madeira, esbulho de posse e conflitos de violência, como a gente, infelizmente, costuma assistir de uma maneira até, de certa forma, corriqueira. Então, olha o nível de pressão que nós temos ao redor das terras indígenas. Segunda informação que essa imagem me diz. Como as terras indígenas são essenciais para a preservação ambiental das nossas florestas e dos nossos recursos hídricos, tema aqui do nosso evento. Por quê? Veja que a ameaça é enorme ao redor, mas não entram. Com certeza, ali, e eu com alguns colegas do Pará, prendemos um dos maiores matadores da Amazônia numa operação chamada Rios Voadores, que é tema aqui também do nosso painel, com a ajuda dos índios, que nos trouxeram todas as informações de quem era o responsável pela abertura daquela área. Então, veja como que eles protegem a floresta. E a terceira informação que essa imagem me dá é que o projeto Amazônia Protege, que a gente lançou agora, há duas, três semanas, protege o meio ambiente, mas também as nossas terras indígenas, as nossas populações tradicionais e os nossos recursos hídricos, gente. Obrigado. Bom, eu acho que eu não preciso explicar por que eu nomeei Daniel como prodígio. esse genial Daniel, enfim, foi o coordenador do projeto Carne Legal, que foi muito premiado e, com certeza, com esse projeto também será. E ele conseguiu trazer com tecnologia e ainda instrumentos como o CAR, que permitem não só a customização e como compliance nos ministérios, porque utilizam o próprio programa deles, Terra Legal e outros. Enfim, além de ganhar escala, vai ter um padrão de desempenho e eficiência que vai buscar o compliance em todos esses ministérios envolvidos, MMA e os demais, a integração e os demais. Então, parabéns, isso nos enche de esperança. E, sem mais delongas, eu apresento o Carlos Alberto Bocuí, que é ambientalista, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, e conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Carlos Bocuí, eu vou tomar a liberdade de, a par do título do painel, diante da sua expertise, se você pudesse, por favor, nos falar sobre a gênese do Fórum Mundial da Água, explicando-nos e esclarecendo o que nós teremos em março de 2018, até para bem nos posicionarmos. Muito obrigada. Por favor. Boa tarde a todos. Eu queria dizer da minha satisfação pelo convite do Conselho Nacional do Ministério Público em fazer essa apresentação sobre rios voadores e também o princípio do não retrocesso. E eu queria dizer, especialmente, cumprimentando a doutora Sandra, pelo trabalho excelente que faz, da minha satisfação em assistir o discurso de uma procuradora-geral da República falando sobre água. Isso é uma coisa histórica do Brasil. E isso sinaliza para a sociedade, não só para o Ministério Público, mas para nós, da sociedade civil, os movimentos sociais, o movimento ambientalista, uma nova postura oficial, formal, da Procuradoria da República, já que vocês têm uma longa história de defesa ambiental, vocês são o sal da terra, no bom sentido, mas o fato da própria, da maior figura da instituição declarar publicamente que está preocupada com água, está preocupada com o risco que hoje isso representa. Essa afirmativa da doutora Raquel Dodge de que ela se preocupa com risco é, para nós, um elemento fundamental. Porque o que nos leva, há mais de 20 anos, 25 anos, no meu caso, a trabalhar a questão da água, é justamente a percepção do risco que nós temos com relação à sustentabilidade dos recursos naturais. A minha missão não é pequena, eu tenho que falar de uma opção de coisas, mas nós temos que começar, podemos deixar dizer que nós estamos num processo de 4,5 bilhões de anos de formação, planetária, processo evolutivo, e isso representa inúmeras províncias biológicas, quer dizer, nós temos cada vez mais uma apresentação de novas espécies ao longo do tempo, e, por outro lado, a extinção de espécies do momento atual em função da própria ação antrópica da humanidade. O mundo hoje, segundo a ocupação humana, teria esse formato, essa é a conformação dos países de acordo com a população. Esse dado de população é de, antes de ontem, nós estávamos até então com 7,585,517,000 pessoas. Nós vemos ali a Índia, nós vemos a China, absolutamente saturadas de população. O momento que nós vivemos no planeta é o momento do antropoceno, a era dos humanos, segundo o Paul Krutzen, prêmio Nobel de Química, e isso significa que nós estamos com uma capacidade antrópica de impactar o planeta a ponto de alterar as suas funções primordiais, as suas funções essenciais. As linhas brancas são as rotas aéreas, as azuis, as rotas de navio, as verdes são estradas e os pontos que se vê pouco são as grandes cidades. Então, isso nos dá uma ideia de como, hoje, nós impactamos, como humanos, a face do planeta. Além disso, nós temos que perceber exatamente o papel de consumo dos diversos países nesse processo. Nós temos aí os Estados Unidos, um país que necessita de quatro planetas para manter o seu metabolismo, as suas necessidades. E nós temos aí países como o Brasil, que varia entre um a dois planetas Terra. Quer dizer, nós, desde 1988, nós extrapolamos a capacidade de suporte do planeta e estamos consumindo mais do que o planeta pode oferecer. Isso traz consequências. As consequências são visíveis. Esse quadro é da Organização Mundial da Saúde e ele exemplifica, desde 1900 até 2100, à medida que a sociedade humana vai destruindo a natureza, vai ocupando os espaços, você tem maior necessidade de planos de emergência para atendimento das populações. Aí, estamos referindo a dengue, cólera, inundações, toda sorte de processos que ocorrem em função da degradação ambiental. E isso, como dizia a doutora Raquel Dodge, é exatamente o processo de risco em que nós nos encontramos hoje. Esse quadro é do James Hansen, que é o pai do aquecimento global, engenheiro da NASA, muito combatido no início, mas ele dizia exatamente isso, que o risco é a caveirinha, mas o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos fazia o smiling faces, quer dizer, a comunicação do risco para a sociedade, ou a própria noção de risco, ela acaba sendo objeto de processos de sustentabilidade empresarial. Sustentabilidade é uma coisa tão difusa, é tão subjetiva, você aplica a sustentabilidade a tudo, como se fosse uma escova de dentes, mas, na verdade, a sustentabilidade é um elemento concreto, que é a ultrapassagem dos limites, não a ultrapassagem dos limites das alterações aceitáveis, para dados, ecossistemas, para o planeta, etc. Então, nós temos que clarificar esse conceito de capacidade de suporte. Um dos indicadores, um dos temas principais nesse processo é o tema da água. Não é por menos que as Nações Unidas, em 2010, reconheceram a água como direito humano fundamental, a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos também a reconhece como um bem de domínio público. Agora, os dados com relação à água são alarmantes, porque, dentro de 13 anos, haverá um déficit de 40% do abastecimento de água do planeta. Esse dado é das Nações Unidas. E, em 2050, a demanda por água deve disparar em 55%. O segundo dado, sobreposto sobre o primeiro dado, o que significa? Significa caos. Se nós continuarmos nessa rota que nós estamos hoje, nós vamos ter um processo onde será impossível para a sociedade humana ter recursos financeiros para corrigir o caos instalado. Então, nós temos um tempo para agir. Os ingleses chamam isso de janela para o tempo. Lord Nicholas Starr, que é o conselheiro da Casa Aérea Britânica, ele disse que o tempo possível para se agir em mudanças climáticas é 15 anos, é o máximo. Bom, em estado de arte do planeta, eu vou até pular essa parte, porque acho que todo mundo sabe, morre muita gente por conta de água contaminada, morrem crianças todos os dias, 27 milhões não têm água, etc., etc. Todo Dia Mundial da Água, a cada ano, a gente vê nos jornais a repetição desse dado e ele não é melhor, nunca. Ele sempre está mais grave do que o anterior. No Brasil, essa situação não é diferente. Nós temos aqui 34 milhões de brasileiros sem acesso à água encanada. Metade da população do Brasil não está conectada à rede de esgoto. Esse dado é atual. 38% dos esgotos gerados não são tratados. E aí tem uma série de outros dados que demonstram que a gestão da água e o saneamento não são uma prioridade de governo ou se são, são apenas uma prioridade do papel, porque, na realidade, não há investimento suficiente para corrigir esse estado de coisas. Bom, é claro que, se você tem um índice tão alto de não tratamento de água, você tem uma série de problemas com relação à água, que poderia ser água de reuso, nós temos que cuidar dos ecossistemas que produzem essa água muito mais, porque, se você tem água não tratada, por outro lado, você tem todo um processo de produção natural que decorre do que nós chamamos de ciclo natural da água. toda criança de segundo grau, hoje, aprende no Brasil e no mundo o que é o ciclo da água. A água evapora, condensa, chove, corre, a quantidade se serve e volta para o oceano. Isso é tão basilar, todo mundo conhece, isso está na grade, no currículo escolar, só que isso não é política pública. Isso não virou, de certa forma, a prioridade maior do governo brasileiro, principalmente do nosso governo, não é tão rico, um país tão rico em florestas. E os rios voadores, é uma forma elegante de você dizer, olha, é o ciclo, nós temos, existe o ciclo da água, só que os rios voadores é um conceito de transporte dessa umidade por distâncias muito grandes. Então, entrando na questão dos rios voadores, e aqui, eu queria parabenizar o doutor Daniel Ranceredo, pedindo a ele que incluísse nos objetivos, que um dos objetivos de vocês é proteger esse grande ecossistema que dá vida para toda a América do Sul. Os ventos quentes do Caribe entram pela Amazônia, pelo norte, eles passam ali pela pela região da Amazônia, essa massa é alimentada pela evapotranspiração da floresta, ricocheteia nos Andes, vem para o centro do continente, encontra as frentes frias do sul, do poro sul, e chove. Por isso, o Pantanal. Por que o meio do continente é tão rico em biodiversidade, é tão rico em áreas úmidas? porque é justamente o ponto onde há o encontro dos rios voadores com as áreas, o frio que vem da região Antártica. Então, quando nós olhamos para esse imenso ecossistema, que são os rios voadores, nós temos a convicção de que, se nós não protegermos esse processo, se nós deixarmos que a Amazônia esteja devastada, esse ar quente do Caribe vai entrar, continuar entrando, mas vai passar sobre a floresta de forma muito mais rápida, segundo o INPE, e nós vamos ter processos de episódios, de grande pluviosidade concentrada seguida de veranico. Então, você desequilibra com a retirada da floresta, você teria a fragilização desse ecossistema tão importante, que não é importante só para o Brasil, é importante para todo o norte da Argentina e para a Bacia do Plata, a formação da Bacia do Plata está aí, desde o rio Paraná, nosso, aqui na divisa de Minas Gerais com São Paulo, até a entrada disso pelo interior do continente, inclusive, com a dependência dos rios voadores do Uruguai, do Paraguai, da Argentina e do Brasil. Não chega a ter uma influência no Chile por conta da barreira que é proporcionada pela cordilheira dos Andes. E aí, eu queria falar um pouquinho do Cerrado, eu queria falar da situação de vocês aqui em Brasília. 40% da umidade que chega no sudeste é decorrente dos rios voadores. A água que nós recebemos em São Paulo, na grande metrópole de São Paulo, ela decorre dessa entrada lá do Caribe, lá para a transpiração da floresta e cocheteando nos Andes e indo para São Paulo. Isso passa pelo Cerrado. Então, metade, pelo menos metade da umidade do Cerrado decorre dessa, da existência desse grande ecossistema dos rios voadores. Então, para quem mora no Cerrado, proteger a Amazônia é ter água, ter água e ter vida. E aqui, eu queria deixar essa mensagem de que o Cerrado tem que despertar para a sua proteção aos povos do Cerrado, mas também para a proteção do grande ecossistema que alimenta essa região. O Nordeste também recebe uma boa parte. A transposição de umidade da Amazônia para o centro do continente é de aproximadamente 8 trilhões de metros públicos de água anualmente. Isso é um dado da Universidade Federal do Pará. E, quando nós tivemos em São Paulo, a crise hídrica, onde a doutora Sandra atuou bastante, tentando levantar os motivos regionais, e também a doutora Alessandra, que está aqui conosco, do Ministério Público Estadual, nós tivemos um episódio interessante com os rios voadores. Essa reportagem do jornal The Guardian, ele diz o seguinte, que as imagens satélites do Centro de Previsões Climáticas do INPE mostram claramente que, durante janeiro e fevereiro de 2014, os rios voadores não chegaram ao contrário dos cinco anos anteriores. Isso dá uma demonstração de que a umidade, ela não foi transportada durante aquele ano, e isso provocou uma verdadeira catástrofe no Estado de São Paulo, com a falta de água extrema, levando o governo a tomar medidas emergenciais que não eram, do ponto de vista de saúde pública, as mais adequadas. então, eu queria, em seguida, falar sobre isso, quer dizer, nós estamos tratando de um elemento que é essencial para a vida do continente, mas, principalmente, e aí eu chamo a atenção dos senhores procuradores, atenção para as regiões metropolitanas. o grande desafio futuro de abastecimento será maciçamente o abastecimento das grandes metrópoles. São Paulo, assentada sobre o Planalto de Piratininga, ela, em 1500, 1536, padre José de Anchieta escrevia o seu priori em Portugal dizendo o seguinte, essa terra é uma terra de florestas que chove dia sim e dia não. e nós temos temperaturas constantes, seja no verão, seja no inverno. Quer dizer, nós tínhamos uma maravilhosa floresta tropical completamente equilibrada, porque ela era uma massa contínua. Hoje, com a ocupação do Planalto, nós temos mais do que uma cidade, mais do que uma metrópole, nós temos uma macro-metrópole. O século XX, ele pode ser conhecido como o século das metrópoles e o século XXI, o século das macro-metrópoles. Por quê? À medida que as regiões metropolitanas, elas vão crescendo, elas vão se conurbando com outras regiões metropolitanas. São Paulo se conurba ao sul com a região metropolitana da Baixada Santista, ao oeste com Sorocaba, a leste com a região do Vale do Paraíba e ao norte com a região de Campinas. Todas as regiões metropolitanas ao todo, 175 cidades com 30 milhões de pessoas hoje e caminhando para 50 milhões de pessoas no ano de 2050. Se nós estamos falando de déficit de água para 2050, nós estamos falando da região metropolitana de São Paulo por excelência. Porque São Paulo não tem possibilidade de extração mais nem dos seus limites de trazer água, de importar água, que é um efeito meio, nós brincamos sempre, um pouquinho vampiresco, à medida que você tira um líquido que é essencial para uma outra região, como, por exemplo, do Vale do Paraíba. O Rio Paraíba do Sul abastece o Rio de Janeiro. À medida do momento que você reverte o Rio Paraíba do Sul para São Paulo, você está tirando um recurso ambiental necessário para o Rio de Janeiro. Então, quando nós falamos de guerra por água no futuro, nós estamos falando também de disputas judiciais por posse de água para a manutenção de economia, de trabalho, de sobrevivência digna, de dignidade para a população. Nós começamos um trabalho em 2006, com relação aos rios voadores em São Paulo, trazendo os argentinos por conta da Bacia do Plata, das cidades do norte da Argentina, fizemos o manifesto naquela época e desse manifesto resultou um trabalho de avaliação de vulnerabilidade hídrica da região metropolitana de São Paulo e eu faço aqui uma recomendação ao Conselho Nacional do Ministério Público que se debruce sobre esses quesitos que nós estamos apontando como elementos fundamentais para a sobrevivência, para o equilíbrio e para a sustentabilidade das grandes cidades. O primeiro efeito é o efeito das mudanças climáticas, irreversível, está acontecendo, vai continuar acontecendo, as emissões humanas continuam e nós vamos continuar a ter alterações no regime hídrico. O segundo, os ecossistemas de transposição da umidade. Se o doutor Daniel Azeredo não se empenhar muito fortemente para conter pela devastação da Amazônia, nós vamos ter menos água transportada para o Sudeste. É preciso proteger a região da Amazônia para garantirmos os 40% de umidade. Os outros 60% vêm do Atlântico Sul. Só que em 2014, por um fenômeno climático, houve uma barreira de baixa pressão no Atlântico Sul que impedia esses 60% de chegarem a São Paulo. Então, São Paulo contava com duas cartas na manga e ficou sem nenhuma. Nem a umidade do oceano e nem a umidade da Amazônia. O terceiro ponto é a diminuição da produção natural. Aqui foi dito hoje que nada protege as áreas de recarga. Em São Paulo, nós temos lei de proteção dos balançais, é uma lei paulista. Ela estabelece onde a vertente choveu, aquela área fica protegida para que haja infiltração do solo. Mas, de fato, falta uma regulamentação nacional nesse sentido. E aqui fica o meu repúdio à alteração do Código Florestal que devastou o conceito de APPs, que é um conceito científico. E meu, eu desagravo, aliás, a minha, até hoje, quem quiser dar uma olhadinha no DCI, Diário de Comércio e Indústria, tem um artigo meu contra o voto do ministro Fuchs, que desconsiderou a ciência no seu voto com relação às ações diretas de inconstitucionalidade movidas pela Procuradoria da República. Essa diminuição da produção natural se dá pela perda de proteção das APPs, das áreas de preservação permanente, e se dá também por conta do desmatamento e da ocupação do solo urbano que invade as áreas que seriam para sua própria sobrevivência. São Paulo, no Vale do Tietê, ela cresce sobre as nascentes, é uma área que cresce sobre as nascentes do Rio Tietê, que depois caminha mais mil quilômetros até o Rio Paraná. A formação das ilhas de calor, que é o deslocamento de chuvas, eu vou correr rapidinho aqui, o assoreamento, que é a perda do corpo d'água dos reservatórios, essa área aqui da Represa Billings era represa há 30 anos atrás, hoje não é mais, o assoreamento está caminhando e esse braço vai desaparecer em aproximadamente 15 a 20 anos. Então, uma represa como a Billings, toda reticulada, ela perde os braços, fica só com o corpo principal, por conta do mau uso do solo do entorno. A caixa d'água que nós tínhamos para a nossa garantia fica menor. A eutrofização das águas é um fato constante tanto na Guarapiranga como na Billings para conter muito material químico lançado nesses reservatórios. As ilhas de calor que eu estava me referindo, elas provocam o aquecimento da metrópole, provocam áreas de baixa pressão, a chuva não chove nos mananciais, mas vai chover onde está impermeabilizado, onde está quente e provoca inundações, ou seja, provoca o deslocamento das chuvas, é um efeito do microclima de São Paulo. eu queria chamar atenção para o problema da água, do aumento do nível dos oceanos, se vocês pegaram o Google e vocês forem lá no Rio Amazonas, a gente fala que o oceano pode subir um metro, um metro e alguma coisa, e se você medir um pouquinho depois de Manaus, você vai ver que a declividade até a foz do rio é de dois metros. Então, a possibilidade de intrusão de uma cunha salina da maré, tanto na bacia do Plata entrando pelo Paraguai, como também na bacia amazônica, é um problema que deve ser considerado. Como é que nós vamos agir com isso? Vamos fazer dicas? Como é que a sociedade vai se defender dessa alteração? Bom, e finalmente, doutora Sade, vou pedir a sua complacência só com relação ao princípio gerador de retrocessos ambientais. O Ministério Público tem defendido uma tese maravilhosa no sentido de impedir que seja retirada a proteção daquilo que deve ser protegido. E eu vou falar aqui do princípio gerador desse retrocesso. É a lógica de Midas, é o business as usual. Onde você tem retirada de proteção, invariavelmente está o interesse econômico, de um modelo de economia que visa os negócios como sempre foram. Ou seja, um conceito retrógrado de economia sem responsabilidade social. Eu trago aqui uma espécie de novidade, porque é um fluxograma que nós não vimos em lugar nenhum, e eu desenvolvei isso em São Paulo com a doutora Yara Schaffer-Noveli, que é uma pessoa muito reconhecida na questão de áreas úmidas, onde nós colocamos a influência do mercado, do business as usual, como elemento que pressiona o ordenamento jurídico, Código Florestal. Normativas do Conama sempre elas são pressionadas por algum interesse econômico, onde a questão do lucro se sobrepõe à proteção ambiental. Essa pressão sobre o ordenamento jurídico, tomemos o caso do Código Florestal, vai pressionar clima, vai pressionar florestas, vai pressionar mananciais, consequentemente atinge a água, atinge comunidade e não só comunidade, seres vivos. Por outro lado, uma má governança voltada a essa perspectiva de business as usual, negócios como sempre foram, sem responsabilidade social, vai ter tecnologia ineficiente, infraestrutura inadequada, nós falamos aqui hoje sobre Belo Monte, não é? Dito aqui sobre a questão de Belo Monte, uma escolha infeliz, aquilo é infraestrutura motivada pelo setor econômico. O planejamento sumiu das mãos do Estado, do poder público e migrou para a iniciativa privada. Subsídios da economia, restrições, vantagens, a desoneração do processo produtivo com tanto uso de agrotóxico. O Brasil exporta tanta commodity e, na verdade, recebe tão pouco, porque há uma desoneração de... Na verdade, não retorna para o cofre público aquele malefício que é provocado por toda a aplicação de agrotóxico. Bom, e aí, para se manter num processo desse, você tem, claro, uma má governança, você tem que manter um autoritarismo em conselhos ambientais, por exemplo, maioria de governo, maioria dos interesses econômicos, manipulação da sociedade, perda de estabilidade social no futuro, etc. Se nós pensarmos o inverso, onde você tenha uma economia com responsabilidade social, segurando o ordenamento jurídico e aprimorando-o, nós vamos ter um benefício para o clima, para as florestas, para as florestas, para as florestas, vamos ter lá o CPF da pessoa claramente identificada, nós vamos ter um sistema de controle e, naturalmente, vamos ter o benefício para a água, para a comunidade, para os seres vivos e vamos ter boa governança, transparência, advocacia, a livre iniciativa das OIGs na defesa da coisa pública, a real participação social em conselhos, conselhos, na maioria, tem maioria de governo, então, na verdade, nós acabamos indo lá para referendar as decisões que já estão prontas nos bastidores e, no final disso tudo, principalmente para as comunidades tradicionais, sustentabilidade, paz e dignidade, que foi o que o pessoal do Xinguo Vivo aqui pleiteu hoje. e, bom, eu queria fazer minhas das palavras do Noam Shonsky, do MIT, quando ele coloca que quem está no comando de uma grande organização financeira, ele simplesmente gera lucro, porque estatutariamente ele está ali para gerar lucro e, se ele não o fizer, alguém vem e vai gerar lucro para ele e a sociedade, o bem a ser protegido, acaba ficando desguarnecido. Bruce Rich, que nós trouxemos para o Brasil, a doutora Sandra Kitsch, alguns anos atrás, no seu livro For Closing the Future, ele afirma, numa análise de todo o fluxo de dinheiro do Banco Mundial relacionado ao orçamento de 2011, que 65 do orçamento, 65%, ia para combustíveis fósseis, ou seja, para questões negativas, devastação ambiental, insustentabilidade. 35% para sustentabilidade e que 30% disso tudo acabava se perdendo em corrupção, principalmente em países em desenvolvimento. E aqui fica meu apelo ao Conselho Nacional do Ministério Público que a questão da corrupção e a questão ambiental sejam tratadas de forma conjuntiva. eu acho que isso é um fator fundamental para se trabalhar a sustentabilidade para o Brasil. Nós vamos ter, o ano que vem, o Fórum Mundial da Água. Eu queria aconselhar os senhores a ler a tese do sociólogo Rodrigo Espinosa. Ele conta a gênese do Fórum Mundial da Água que foi fundado pelo Conselho Mundial da Água. Ele disseca, na sua tese de doutorado, quem são os elementos que dão sustentação para o Fórum Mundial da Água. Quem é o Conselho Mundial da Água? São grandes corporações interessadas em privatização e essas grandes corporações elas têm adesão de muitos estados que adotaram a lógica de que é mais eficiente você trabalhar com a privatização e aí nós entramos num grande processo de conflito que é pode um bem público ser gerido de forma eficiente pela iniciativa privada que tem por objetivo a geração de lucro sobre qualquer outro objetivo? A Sabesp em São Paulo trata a nossa água não trata não investe efetivamente em esgoto e distribui 700 milhões de dólares para seus acionistas da Bolsa de Nova York. Esse modelo que nós queremos esse é o modelo eficiente que se coloca hoje para o Brasil como é que nós vamos criar salvaguardas para isso doutora Sandra? Quais são as salvaguardas necessárias para esse processo? De outro lado acontece o Fórum Alternativo Mundial da Água que é a Cúpula dos Povos a sociedade civil preocupada com essa situação e nós estamos trabalhando para isso um tema de referência para a água como direito humano fundamental nós estamos com esse processo sendo desenvolvido desde o mês de junho com a Universidade de Buenos Aires Universidade Belgrano da Argentina que se sentem atingidos pela questão hídrica continental também a Defensoria Pública em São Paulo a doutora Sandra aportou muito material para a gente do projeto Conexão Água se somou a essa discussão nós temos também o apoio internacional do pessoal de várias universidades da Espanha do México é um projeto praticamente íbero-americano ele visa estabelecer um tema de referência para a água como direito humano fundamental com recomendações aos tomadores de decisão é preciso que a sociedade se posicione diante dessa equação proposta pelo Fórum Mundial da Água sobre salvaguardas e medidas que devem ser tomadas para que a gente tenha segurança hídrica nesse país finalmente eu queria tocar nesse conceito de que riqueza será prosperar em sustentabilidade não há mais razão nesse planeta para você trabalhar com processos cumulativos e que se tornam em capital destrutivo nós devemos trabalhar com um conceito novo para proteção de espécies vivas e também humanas e também das espécies outras espécies da vida em geral e aqui eu encerro o cântico das criaturas de São Francisco de Assis São Francisco de Assis descrevia de uma forma poética e maravilhosa os rios voadores ele dizia louvado sejas meu senhor pelo irmão vento pelo ar ou nublado ou sereno e todo o tempo pelo qual as tuas criaturas dás sustento louvado sejas meu senhor pela irmã água que é muito útil e humilde e preciosa e casta muito obrigado Obrigada Carlos Bocuí principalmente porque você conseguiu embora passando pouco tempo mas cumprir absolutamente todos os parâmetros aqui de águas que desafiaram esse painel painel 3 gostaria de agradecer a nossa relatora Fábia de Mello Furnier promotora de justiça no Pará e avisá-los que todo o evento está sendo gravado e será disponibilizado oportunamente e esse oportunamente significa em breve mesmo acredito que até 10 dias e bem como o material por escrito dos relatórios todos os painéis estão sendo relatados por membros do Ministério Público colaboradores aqui com o evento então parabéns aos expositores agradeço aqui que pacientemente ouviram e agregaram gostaria de saber embora não tenha sido dada oportunidade nos outros painéis se alguém tem alguma dúvida alguma questão para se colocar aqui embora já não tenhamos mais muito tempo mas enfim por favor bom então diante da inexistência de debates aqui se houver alguma pergunta pode dirigir depois a cada um dos palestrantes por e-mail nós podemos fornecer aqui ao final e agradeço a presença de todos então a participação muito obrigada e até amanhã e aí Obrigado.